Eu ia, era o princípio do recado Mas um homem, certo dia, me comprou E um alto preço pagou E hoje, velho, eu estou E hoje? Hoje não somos mais Hoje eu não sou mais escravizado Um homem chamado Jesus tem me libertado Liberdade, Jesus tem proclamado E vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Ele é escravo Ele devia sempre cansado Uma angústia da tristeza subjulgado Liberdade Liberdade Eu não tinha Cristo Deus Minostros por mim já morrer Hoje não sou mais escravizado Hoje eu não sou mais escravizado Um homem chamado Jesus tem me libertado Liberdade, Jesus tem proclamado Que vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Maravilha Irmãos Rihanna Passor Jantes, Maranhão E Família Ferraz Família Ferraz Minas Gerais Aqui, olha que benção Tanta mais uns aí que os irmãos começaram a entrar Tem uma pedra de duas vezes O que é que eu conheço a gente Não, vai tomar ao vivo, pastor 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 Onde vocês estão aqui? Como é que chama a cidade? João Pieiro João Pieiro João Pieiro É coisa boa Tem uma pedra de espina Pedra angular Essa rocha é pura Toda criatura pode ser pura Tem paz é na leira Quem nessa rocha firmada está Isso é a verdade E se creres nele Te libertará Tem paz verdadeira Quem nessa rocha firmada está Isso é a verdade E se creres nele Te libertará Cristo tem poder Cristo tem poder E sabe lutar E sabe lutar Ele é poderoso Ele é o leão Da tribo de Judá Cristo tem poder Cristo tem poder E sabe lutar E sabe lutar Ele é poderoso Ele é o leão Da tribo de Judá É maravilha Amém Glória a Deus Esse ensino antigo A gente não bora então É isso que eu escuto Eu vou ficar E o meu menino Meus filhos Meus filhos Meus filhos Cantam tudo Esse ensino comigo Ah mas tem que olhar mesmo É bom Você tem que ser Um grande dia Um grande dia É pastor José Carlos Viana Um grande areia Eu sou forma de Deus Hoje sou chamado Onde abrindo o Santo Espírito De Deus Um grande areia Um grande areia Pecador Tu és Deus deseja Fazer um lindo Templo em Ti Um grande areia Se fui eu por certo Fui mal e hoje Eu sou forma de Deus Hoje sou chamado Para ser um peito Onde habite o Santo Espírito Te dê É maravilha O Elton Lima Manda um abraço para os irmãos de Martins A nossa cidade Caxias do Sul, Davi Pessoal de Caxias do Sul Um abraço, irmãos de Caxias A nossa terra, a nossa segunda casa Rio Grande, né, pastor Davi? Verdade Canta mais aí, Zé Carlos Tem aqui o Gervando, o Elisete e o Gomes Amo as mensagens do pastor Gomes Um abraço, Gervando Um abraço, querido Jesus Nazareno Jesus Nazareno Pregado na cruz Coberto de sangue Seu rosto ficou Seu rosto secrido O anjo divino O anjo divino Coroa de espinhos O povo lhe deu Elohim, Elohim O Senhor Ele amassava o cano e clamava ao Pai O divino Jesus O povo redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre expirou Estão pedindo pra vocês cantarem aqui Valor de uma alma Me ajuda aí, pastor Jean Sou fã dessa luva e desse velhinho Que estava com violão antes Oh meu Deus Pastor Zé Carlos foi muito usado Por Deus aqui, quinze almas para Cristo Quatro desviados voltavam Foi glória Passa o fundo Beijo Mari Beijo Mari Foi benção mesmo Compartilha leve aí Mari Irmão você sabe o valor Que tem uma alma Nem todos recursos humanos poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro Do mundo inteiro É pouco demais O valor de uma alma poder comparar Irmão o valor de uma alma Custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zerando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as alvas Que cheiras nos compro É isso aí Um abraço para o nosso deputado Maravilha Está assistindo Mari Deve estar assistindo Um abraço Mari Um abraço Mari Não gente, aqui está muito calor É só se for para derreter Apesar que o passo fundo está muito quente Não tem chuva Canta Davi É mais um A chaibeira A chaibeira A chaibeira Vamos lá A chaibeira para nós desconfobrar As flores desabrocham E a primavera vem Nos pássaros cantando Anunciam também A rosa perfumada Do eterno jardim Cristo é o linho dos mares Nem perto está o fim Eu quero viver Ao passar o cantão No lindo amanhecer No último dia Quando Cristo nas nuvens Irá aparecer Amém Deus abençoe Deus abençoe, querido Tchau, uma próxima aí Nós vamos jantar agora Vamos viajar três horas da manhã Passou as quatro, né? É isso aí É isso aí Olha por nós, irmão Deus abençoe Um abraço para todos vocês Dá um alô aí, pastor Jato Um abraço, pessoal Foi um prazer grande Estar com os amigos aqui Irmãos Viana E por que não está aí no canal? Sim Com certeza Por favor No YouTube é Pastor Jander Magalhães de Castro Jander Magalhães de Castro No YouTube tem muitas mensagens No Facebook é Jander Magalhães de Castro E no Instagram Arroba Pastor Jander Acompanhe lá Tem muita pregação Uma benção, gente Foi duas noites aqui Maravilhosa Poderosíssima Da palavra de Deus Um abraço Okay Obrigado.